E as suspeitos de venda irregular de terrenos foram alvo de uma ação hoje do GAECO e também da Promotoria de Justiça de Ipiracuara. Foram apreendidos computadores nas sedes das empresas situadas em Curitiba. Uma casa em Pinhais, onde moram dois investigados, também foi vistoriada. Os investigados são suspeitos de vender de forma irregular terrenos localizados numa grande área de Ipiracuara. Segundo o GAECO, pelo menos 84 construções sem licença já foram erguidas nesse local. O público de Ipiracuara instaurou um procedimento investigatório criminal e foi feito um pedido de busca e apreensão que foi cumprido hoje. Então, o cumprimento se deu na residência dos investigados e nas empresas ligadas a eles. Foram apreendidos documentos, celulares e uma quantia em dinheiro da ordem de 20 mil reais. Tudo para instruir a investigação e demonstrar a participação dos envolvidos.